Nós apoiamos esse evento justamente porque ele é um retrato daquilo que há de mais importante, de mais relevante na área de logística e suplete em nível internacional. Somos uma escola de negócio internacional, então a gente tem identidade no quesito qualidade e no quesito internacionalidade. Justamente porque é um evento de qualidade que reúne profissionais de primeira linha, de primeiro nível e justamente também porque se trata de um evento que reúne aquilo que há de mais moderno no quesito internacional na área de logística e suplete. Olha, o cenário internacional de logística e suplete em talvez esteja no momento mais relevante que se pode imaginar. Um dos cofundadores do McDonald's, que é o Ray Kroc, dizia que você precisa estar no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. E obviamente neste momento a logística ou suplete em está num momento de franca expansão e num momento de extrema relevância. Justamente por quê? Porque quanto mais globalizado o mundo se torna, mais importante a logística, mais importante o supply chain. Também nós temos um outro componente, que é o componente tecnológico. Quanto mais digitais nos tornamos, curiosamente mais importante também a logística e mais importante também o próprio supply chain. Então este é o momento de se ter esse tipo de discussão. Esse é o momento de pensar e sonhar o futuro. E esse é o momento de construir o futuro. E no momento que se faz um evento como esse, onde você reúne profissionais de altíssimo nível, num único ambiente, que efetivamente conhece como funciona a logística, como funciona o supply chain, de que maneira isso tem que acontecer, poxa vida, aí realmente não é nem a cereja sobre o bolo, é a milancia sobre o bolo, dada a importância que tem. Então é extremamente relevante. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti